Curitiba recebeu nisso fim de semana a segunda edição da feira do ruído analógico que atraiu colecionadores de vinil de todas as idades. Olha só. Colecionadores de todas as idades se encontraram para comprar álbuns, ouvir música e conversar. A dentista Renata Lipinski começou a ouvir música na infância e hoje mantém o hábito de escutar LPs para despertar as memórias. Eu brincava com as caixinhas de som da minha avó quando era criança e a gente ganhou um toca-disco de presente uma vez e começou a colecionar os discos. É uma maneira de manter a memória viva de todas as memórias que eu tenho de infância, de discos, essas coisas. O empresário Leonardo Cavalli encontrou no comércio de discos uma atividade profissional lucrativa. Ele é proprietário de um selo que produz e vende vinis de bandas curitibanas. Eu tocava, eu tinha minha banda e eu queria ter o vinil da minha banda, que para qualquer banda é uma realização você ter o seu trabalho em vinil, não ter ele só digital. Então a gente começou aos poucos lançando a banda que eu tocava, aí lançou a banda de um outro amigo e a coisa foi tomando corpo. Agora a gente já está há 10 anos, tem 20 lançamentos e o foco em geral é a banda local, a banda independente que está aparecendo, que a gente vê tocar em show e tal. Pois é, vim fazer uma reportagem e acabei encontrando uma raridade que eu me desfiz quando era adolescente, um álbum da Madonna, trilha sonora do Dick Trace. Eu vou levar. Marco Duarte, organizador da feira e proprietário de uma livraria, argumenta que a demanda por discos tem crescido entre os jovens. O movimento de vinil vem aumentando gradativamente, cada vez mais são as pessoas mais novas, jovens, que estão consumindo vinil, além dos colecionadores já tradicionais que há alguns anos manteve esse mercado nesse período todo. E não são só os famosos bolachões que podem ser encontrados nas feiras. Os eventos também disponibilizam camisetas, livros musicais, bonecos colecionáveis inspirados em astros da música e outros produtos.